Não há nada melhor do que ter você comigo Não há prazer maior do que te encontrar Não há lugar que eu queira ir, se você não for Não há lugar que eu queira ir, se você não for Minha casa é você, você é o meu lar É onde eu quero estar, é onde eu quero estar Minha casa é você, você é o meu lar É onde eu quero estar, é onde eu quero estar Não há nada melhor do que ter você comigo Faça essa declaração a Jesus Não há prazer maior do que te encontrar Não há Não há lugar que eu queira ir, se você não for Não há lugar que eu queira ir, se você não for Minha casa é você, você é o meu lar É onde eu quero estar, é onde eu quero estar Minha casa é você, você é o meu lar É onde eu quero estar, é onde eu quero estar Pode ser em qualquer lugar Pode ser em qualquer lugar Pode ser em qualquer lugar Em qualquer lugar Pode ser em qualquer lugar Tudo será vazio Até que você venha Tudo será vazio Até que você venha Nada terá sentido Até que você venha Nada terá sentido Até que você venha Então vem Diga, vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor A igreja é Tua Nós somos a Tua igreja Derrama o Teu fogo nesse lugar Vem, 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 vem Levante as Tuas mãos E diga, ora vem Ora vem Ora vem Eu estou disponível Senhor Vem, vem, vem Minha casa é você Você diga Você pode ser casa de Deus Diga Minha casa Onde está a sua felicidade Onde está a sua alegria Onde está Onde está a sua necessidade Onde, onde É no casamento É nos filhos É numa casa própria É num carro É numa faculdade Onde está a sua felicidade Eu digo pra você Deus está aqui nesse lugar E Ele diz Vem morar em mim Vem, vem Eu sou a sua fonte Eu sou a sua proteção Eu sou a sua luz Eu sou eu que você precisa E nada mais E nada mais Então diga Então vem Recebe Recebe mais de Deus Recebe Recebe forças Recebe cura Recebe libertação Recebe aí Aquilo que você precisa Pra aquecer o seu coração Vem Você é o meu lar Onde está É onde eu quero estar Minha casa é você Você é o meu lar Onde eu quero estar Você é o meu lar Onde eu quero estar Enche esse lugar Enquanto você adora o povo Te consome Enquanto você adora Pessoas Falam línguas estranhas Enquanto você adora Pessoas são curadas Enquanto você adora Pessoas são libertas Enquanto você adora Deus tem liberta Deus tem liberdade Você é o meu lar Você é o meu lar É onde eu quero estar É onde eu quero estar É onde eu quero estar Obrigada Senhor Aplaudem 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 Obrigado.